Salve, salve, galera! Beleza, beleza, beleza! Vamos juntos acompanhar o que aconteceu de melhor na rodada da Supercopa Pioneer e o jogo é entre R2 de Bonner e Napoli. Roda aí! R2 de Bonner e Napoli, Napoli e R2 de Bonner, duas grandes equipes, nosso futebol varzeano, arquibancada lotada, grande público prestigiando a Supercopa Pioneer. Lá vem R2 de Bonner, olha a bola, vai, Ítalo passa pra fora! Na triangulação, no passo de bola, na tabelinha ali, fica com ela, ele toca, recebe, faz um giro, acionou na frente, o Ítalo pintou a batida na saída do e o dígio! GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOL!!!! Cabeça! GOOOOOOOL! Do Nápoles! Washington! Washington! Washington é o nome da fera! Dominou Xaropinho, foi à frente. Belo passe, rolou para trás, quem é que chega? Pela troca de passe na transição, que golaço! Aço! 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 GOOOOOOOL! Aço! Viu bem a mofeta, são do Washington, para o Bruninho. Desde o domínio, é pênalti! Penalidade máxima, favorecendo a equipe do Nápoles! Autoriza o árbitro, Rodrigo Seixas. Batiu, tranquilo, calmo, concentrado, batiu pela direita na bola! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Nápoles! Deixou com a Autolíria, levou vantagem, Autolíria, tá na área, pinta batida e espalha! Calma, Lacerda! Vem Nápoles! Trabalha o poste de bola! Inacreditável a defesa do Lacerda! O Machu, numa tranquilidade, numa frieza! Eu não acreditei! Tirar a possibilidade de defesa do goleiro do PS2 na bola, e nem ele foi buscar! Olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Nápoles! Quando o árbitro, Rodrigo Seixas apita! Final de primeiro tempo! Apita o árbitro! Bola rolando pra essa segunda etapa! Na inversão com o Jonathan, belo domínio! Pintou o levantamento, deu certo, dominou, invadiu, bateu e o GOOOOOOOL! 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 Do R2 De Bonner! E empata o jogo! Jonathan vem no apoio! Tá com ele! Fez o domínio, evitou a saída, rolou pra trás! Dominou, Xaropim, evitou a batida pra fora! Lá vem o equipe do R2 De Bonner, pra cá, dois para lá, mostrou a habilidade! Saída da marcação do primeiro, saída da marcação do segundo, rolou pra trás! Pintou a batida e explode no sessão! Do R2 De Bonner! Tá com ela, olha a batida e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do R2 De Bonner! Gabriel! 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 É o nome da fera! Rodoegos, tátios e a fita! Fim de papo, fim de jogo! R2 De Bonner 4! Napoli 3! Supercopa Piola 2020! A Champions League da Fárcia! E aí, gostaram? Se gostaram, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro das próximas notificações, tá certo? Supercopa Piola 2020, no meu, no seu, no nosso canal web, DND Play! E aí C A CIDADE NO BRASIL